Oi, gente! No vlog de hoje vocês vão passar um final de semana comigo. Hoje é sexta-feira e eu acho que eu vou filmar até domingo. Gente, eu tô assim até meio aérea, meio boba, assim, porque quem me acompanha aí nas redes sociais viu que eu estava tentando tirar carteira e hoje foi o dia do meu exame de direção e eu passei, graças a Deus, graças a Deus mesmo, foi por Deus, assim, porque a gente sabe tanto que a gente fica nervosa, tanto que, né, bate aquela ansiedade, aquele desespero, mas graças a Deus deu tudo certo. E foi a terceira vez que eu tentei, viu, gente? Então, assim, se vocês quiserem, depois, sei lá, posso gravar um vídeo falando mais sobre isso. E eu quis gravar esse vlog e eu nem sei como que vai ficar, nem sei como que vai sair, mas é pra vocês verem um pouco mais do meu dia-a-dia, da minha rotina, da minha vida real, sabe? O que que realmente acontece por trás das câmeras, sabe? São coisas que muitas das vezes eu nem filmo, nem mostro, mas que hoje eu quero compartilhar com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já cliquem muito aqui em gostei, tá bom? Se inscrevam aqui no canal pro YouTube te notificar. É isso, espero que vocês gostem. Vamos lá? Não reparem minha cara. Tá mega oleosa e que eu passei um hidratante depois que eu tirei os cravinhos. Agora eu vou dar uma revitalizada no meu cabelo, porque depois que eu pintei e que eu finalizei lá na Dondó, que eu não mexi mais dele. Então eu quero dar uma revitalizada, porque como vocês podem ver, ele já tá muito, muito, muito farofado. Então vamos lá. Vou usar só água e o creme de pentear de babosa. E aí Música Pronto, o cabelo ficou bem leve, na verdade ele já estava bem leve, com um pouquinho produto, então eu só dei uma revitalizada mesmo né, dei um up aqui nos cachos e quero deixar secar naturalmente aí durante a tarde. Música 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 Agora eu estava aqui preparando um vídeo sobre o meu cabelo novo pra postar, quando esse vlog aqui for ao ar, o vídeo do dia que eu pintei o cabelo já vai estar no ar, então corre lá e confere também. Agora eu vou me arrumar pra ir pra academia. Música Chegamos em casa, cansei viu gente? Olhem que legal, eu revitalizei o meu cabelo né, mais cedo, aí eu prendi, peguei uma chuvinha agora, ou seja, acho que não adiantou muita coisa. Música 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 Bom dia, gente olhem que pão diferente, é uma bolinha, eu nunca tinha visto, vocês já tinham visto? Música 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 Vou misturar aqui, essa eu tô podendo liberada, e óleo de coco. Música Olhem isso gente, oi gente, cabelos lavados, hidratados, finalizados, como vocês podem ver, terminei de finalizar meu cabelo, tô vendo se eu deixo ele secar naturalmente. Mas eu não sei se vai dar, porque agora à noite é 5 horas, a gente tem o aniversário pra ida, sobrinha do meu cunhado né, sobrinha do Natan, namorado da Letícia. E é aniversário de criança, festinha de criança, eu amo muito, porque sempre tem docinhos. E falando em aniversário também, depois 8 horas, tem o aniversário da Tainara, que é minha amiga, já de muitos anos, amiga da escola, e aí vai ser tipo uma festinha surpresa. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Agora eu vou me maquiar aqui rapidinho junto com vocês. Eu nunca costumo fazer nada demais. Vou aplicar um primer anti-oleosidade. Acho que ele acabou, hein gente? Vou aplicar então esse primer aqui, que é pra evitar o brilho no rosto. A make pode ser a mais simples que for, mas o nosso sonho é apenas que ela dure. Não é mesmo. Corretivo. A cor que eu uso é N70. Ops, eu acho que eu apliquei demais. Gente, foi muito, tipo, muito, muito, muito mesmo. Não era pra ter isso, então. Será que foi porque eu espalhei com o dedo e aí não surgiu nada? Acho que eu não vou aplicar nem base, viu gente? Não por causa do corretivo, que foi muito, mas que eu quero algo mais leve mesmo. Tô gostando muito de usar este pó, da quem disse Berenice. Ele é translúcido, mas ele é meio amarelinho. Vou usar um pouquinho desses corretivinhos aqui, dessa paletinha. Aqui que eu tô com umas manchinhas. Sobrancelhas. Vamos fazer. Até as sobrancelhas eu fiz mais discretinhas, assim. Agora eu vou contornar esse rosto. Gente, às vezes no dia a dia eu nem gosto... Eu liguei aqui a penteadeira pra ficar melhor pra vocês verem. Mas às vezes eu nem gosto de ligar porque a penteadeira faz você carregar um pouquinho na make, né? Porque você vê, assim, muito rosto e daí você vai passando muita coisa. Só que aí quando você desliga a make às vezes fica muito forte. Então às vezes eu nem ligo pra dar uma suavizada, sabe? Agora eu já tô no blush. Iluminador, geralmente pro dia a dia eu tô gostando muito de usar esse. Pra gravar eu uso esse, que ele é bem brilhosão. Mas pro dia a dia eu tô gostando mais desse. Agora, máscara de cílios. Vou usar essa daqui da Eudora, que eu mostrei num vídeo de recebidos. E até amanhã. Tchau! Estou pronta. Nossa, gente, eu tô com o look até arrumadinho, viu? Normalmente eu nem fico arrumadinha assim, mas hoje eu tô... Tô que tô. Mas enfim. Prendi o cabelo. Porque eu sou do tipo de pessoa que quando tá sentindo calor, não aguenta. Eu já tava toda, sabe, com o cabelo assim. Aí eu decidi ir com ele de puff, assim mesmo. Daqui a pouco a gente já tá indo. Eu não sei se eu vou levar a câmera. Eu acho que não, porque vai ocupar muito espaço. Eu acho que nem vou levar a bolsa. Então se eu for filmar alguma coisa, eu filmo com o celular pra vocês. Bom, já tá bom. Boa noite. Bom dia. Essa cara de sono. Esse gadanho desse cabelo. Boa noite. O meu domingo hoje foi bem como costuma ser sempre. De manhã a gente foi à Santa Missa. Depois a gente foi almoçar nos avós do Gabriel. E quando eu cheguei em casa, eu tirei uma soneca das boas. E agora eu tô aqui me arrumando pra ir pro grupo jovem na comunidade. Jantinha top. Arroz, feijão, macarrão e ovo. Como que chama o ovo? Tô feio. É ovo cozido meio frito no meio do caldo do frango. Porque o frango tinha acabado. Mas tá com a cara boa. Minha boca até se alivou. Então foi esse, gente. O meu final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui junto comigo. Eu amei poder gravar pra vocês e mostrar um pouco mais da minha rotina na vida offline, né? Sem estar fazendo só as coisas do blog, do canal, enfim. Porque vocês viram que a minha vida é muito normal. Espero que vocês tenham se identificado e tenham gostado mesmo de passar esse tempo junto comigo, tá bom? Era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês. De que não tem muita coisa que nos diferencia, entendeu? Então é isso. Se vocês gostaram, cliquem muito em gostei. Me contem aqui nos comentários também pra eu saber. Se inscrevam no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos do ano todo dia. Beijos e tchau! E aí